Homem furta a igreja na Ponta Verde. Ele acabou preso. Sim, foi preso em flagrante. Ele já havia furtado a mesma igreja no dia anterior. Fábio Araújo, mostra esse herege. Está sendo realizado um auto de prisão em flagrante em desfavor do Cristiano da Silva de 26 anos. Ele teve a audácia de furtar uma igreja católica São Pedro, que fica situada ali na região da Ponta Verde. A coragem do rapaz foi tanta que ele achou que sairia despercebidamente com este compressor. Isso aqui pesa pelo menos uns 50 a 60 quilos, mas ele teve força suficiente para poder retirar esse produto da igreja. Só que não contavam com a equipe da Força Tática do 1º Batalhão, sob o comando aqui do Sargento Heraldo. Os senhores chegaram e encontraram o Cristiano com esse compressor já no estacionamento da igreja, Sargento? Já retido pelo pessoal popular que estava lá na igreja, a associação fica ao lado, estão fazendo uma construção. E os materiais ele estava roubando aos poucos. Foi reconhecido, um dia anterior ele levou uma bomba d'água e agora veio pegar o restante do material, o compressor. Você estava depenando a igreja, literalmente. É, realmente, a igreja ainda dá o café a ele e ele ainda leva os materiais, né? Na associação, distribuição de café pessoal de morador de rua e a atribuição que ele faz, né? Você acredita em Deus? Eu acredito. Você tem fé? Té. A igreja tem um projeto social de te acolher, de te dar café, de dar janta, almoço e você retribui dessa maneira? Você fala isso na boa, não tem nenhum tipo de sentimento, arrependimento sobre isso? É, não, tchau. Não? Tem, não é só. Tem? O que você vai fazer com o compressor? Pra eu vender, né? Pra quê? Pra eu vender aí que eu tô precisando pagar uns negócios aí. Você tá com débito com o traficante? Não, traficante não. Pra gente entender, tá ou não tá? Não tem, não, outras pessoas. Dívida do quê? Outros negócios aí. Oi? Outros negócios aí, ó. Que negócio? Negócio que eu peguei. Droga. A gente já sabe que tem droga na parada. Você é usuário de drogas? Sou. Você acredita que pegaria quanto nesse compressor? Não, pai, eu nem sei. Qualquer valor, qualquer 50 reais se entregava? Ah, é. É? Você roubou, furtou a bomba d'água no dia anterior? Ah, eu não vou mentir. Você vendeu por quanto essa bomba d'água? Bomba d'água foi um bolo lá. Fala pra gente entender, rapaz. Fui lá, mas o cara lá... Por quanto? Você arrecadou quanto, né? Não, só foi uma, só outra. Eu sei que foi uma. Eu quero saber quanto você pegou na bomba. 70. Oi? 70. 70? Tá aqui. Vai ficar à disposição da justiça, onde vai ser realizado agora um auto de prisão em flagrante contra o Cristiano da Silva. 26 anos, dependente químico, que estaria levando tudo que a igreja conquistou com todo o trabalho, com todo o suor. Enfim, os administradores. E vocês vão acompanhar agora ele, ó. Ele é forte, né? Apesar de usar droga, mas... Quebrou dois portões. Quebrou dois portões da igreja. ...para entrar. E o cidadão que entrou lá na associação teve até medo que ele estava no telhado. Poderia estar com a faca ou com o revólver, né? Sem dúvida nenhuma. Tá aí, ó. Ele está carregando o próprio produto de furto aqui na delegacia. E agora vai ficar à disposição da justiça, carregando aí o seu próprio produto de furto. Que papelão, hein, Cristiano? Siqueira Júnior. E aí